Como é que estamos no Youtube? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. O meu nome é Teco Aprello e este é o meu canal. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar um vídeo. Este vídeo está a ser gravado também por conta da ideia de um inscrito. Chama-se Roberto Nazário Lima Vídeos. Por que isto seja o Youtube dele. Sempre que vocês comentarem coisas positivas ou ideias boas para vídeos. Eu vou deixar o coração. Sempre, não importa se tenha um milhão de comentários. Se for uma coisa boa, eu vou ter o cuidado de ir ler. Deixar o coração. E se for uma boa ideia de vídeo, vai acontecer. Neste caso, esta ideia foi proposta pelo Roberto. E está aqui o agradecimento feito para ti em vídeo. E também a ideia de vídeo está aqui gravada por tu preferias. E aqui está. Não falhamos nunca. Não sei porquê que eu fiz isto. Mas diferente. Entrou-se aqui inúmeras gomas. Como podem ver, inúmeras gomas. Fini e não fini. Como eu estou sempre a ir a coisas diferentes desta vez. A marca não. A loja onde eu escolhi ir foi o Auchan. Portanto, não citei os preços. Podem variar. Nem sei se eu vou por os preços. Não. Mas foi tudo comprado no Auchan. Portanto, eu vou experimentar todos os tipos de gomas que comprei. E que havia na loja no exato momento. Eu escolhi um diferente de quedas. Ah e tal. Mas ainda agora no início do mês tinha gravado um vídeo. Eu vou provar todos os pequenos. Eu sei. Mas este vídeo teve que ser gravado hoje. Porque eu vou gravar um vídeo já depois da manhã. É o vídeo que vocês vão ver quase semana. Porque eu estou a gravar isto no início do mês. Eu sei isto é uma confusão. Mas já estou a gravar os vídeos do mês de Junho. E isto tem que estar muito adentado. Por causa dos editores e não sei o quê. E eu vou precisar fazer saquinhos. Como podem ver aqui. Eu comprei estes saquinhos. Vai fazer parte do próximo vídeo que vocês vão ver. Já para a semana. Portanto, ativem as notificações. Inscrevam-se. Portanto, não se esqueçam mesmo. Instalem. Instalem. Subscrevam. E ativem o sininho. Porque não vão querer perder este vídeo. Nenhum dos que vai sair para trás. Que já saíram. E para a frente. Que vão por sair. Estamos quase nos 100 vídeos. Como assim? Mas é mesmo. Estamos quase com os 100 vídeos publicados. E com os 1000 inscritos. Portanto, eu conto com vocês. E agora, sem mais longas. Vamos então começar a provar estas gomas. Todas diferenciadas que eu provei. E vamos ver qual é a melhor. Para começar. Vamos começar pelos mais tradicionais de todos. São marshmallows. Para mim marshmallows agora apanham um vício enorme. Eu só vou abrir aqui no cantinho. Que é para não estragar muito a embalagem. Neste caso este é rosa. Mas eu para mim adoro espetar no espeto. Pôr ao lume. Ou fogo. Ou whatever. Ou até com o skate. E comer aquilo torrado. Isto é típico dos Estados Unidos. Mas para mim, neste momento. Antes não os conseguia. Nunca os tinha comido assim. Mas desde o dia que descobri. Que esse sabor existe. Que não dá para comparar. O outro sabor queimado. É muito melhor. É mesmo. Mil vezes melhor. Mas ok. Este aqui vou lhe dar. Eu não posso fazer isto por notas. Agora que eu estou a pensar. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Comê-los todos. E vou fazer no fim. Uma listagem de posição que cada um vai ficar. Portanto vão ter que assistir até o final. Para ver toda a posição de cada um. Este aqui é chamado Rasta Films. É um nome estranho. Mas são tipo umas fitinhas. Eu comia isto. Só que eram só dos de Coca-Cola. Com açúcar. Esse não são o melhor. Mas não havia. Só havia este. Tem açúcar. E com boeda cores. Portanto. Vamos aqui tirar também. Só um bocadinho. Vamos criar uma cor ao caso. Isto tem inúmeras cores. Não sei se vocês conseguem ver aqui dentro. São várias cores. Eu não sei qual é que estou a escolher. Foi uma amarela. Presumo que seja banana, limão. Não sei. Isto também é estranho de se comer. Não gostei. Já podem contar que este vai ser o último. Certinho direitinho. Só não vou pôr cá dentro. Porque eu vou ter que cuidar a alguém. Porque eu não quero misturar isto. Pode ser. Para a semana. Vamos ver o que é que vai acontecer com estas gomas. Que vão ser todas distribuídas. Como está. E não vou pôr isto aqui outra vez. Por questões de higiene. Eu vou dar ao meu irmão assim. Último lugar. Garantido. Agora. Temos aqui. Dois tijolos diferentes. Um sem açúcar. E brancos. E vermelhos. E temos este. Que são vários tijolos. Coloridos. Vamos começar pelas gomas de açúcar. Eu adoro estas gomas assim. Prefiro mil vezes. Gomas com açúcar. Do que sem açúcar. Eu queria experimentar um azul. Porque o castanho. Presumo que seja de Coca-Cola. Eu estou a gravar. A falar. Com o barulho da embalagem. Estar um áudio. Poupa editor. Ok. Com o barulho da embalagem. Eu já abri aqui então estes. Esquecem-me de gravar abrir. Não sou por via. Também não é interessante. Não se preocupem. Vamos então provar estes. Que é sem açúcar. E brancos. É bom. Com açúcar é melhor. Mas. Nice. Vamos para o próximo. E agora é que eu me apercebi. Que eu trouxe. Duas vezes. Tipo este mix. Ou seja. Que é com dedos. Com ananás. Com coca-colas. Iguais. Vamos ver. Só que este traz ananás. E este traz morangos. O que diferencia. É Marco. Boa Tiago. Agora. Vou só abrir um então. Aproveitamos isto. Fica para o outro vídeo. Que vai sair. Para a semana. Estou-te a dizer isto. Porque eu quero que me atives as notificações. Porque não vais querer perder o vídeo. Que eu vou fazer para a semana. Vou-te adiantar. Para quem já viu o vídeo até aqui. É um vídeo da saga. Solidariedade. Já fiz um que é. É distribuir dinheiro por pessoas na rua. Já fiz um bolo para entregar a crianças. Numa LDSOS. Que era uma instituição. Onde se adotam crianças. E agora veio o terceiro vídeo. Que também vai ser algo de solidariedade. Não é que as gomas. São mais uma vez que eu estou a fazer pelo país. E que vou fazer. Muitas mesmo. Ao longo da minha vida. Minha carreira no YouTube. Vão acontecer inúmeras situações destas. Mas. Ative as notificações para vocês. O que é que eu vou fazer para a semana com isto. Optei por abrir. A gestinha ao ananás. Para efetivamente. Provar. Esse tal. Ah este também traz morangos. Afinal. Mas optei por provar o ananás. Porque acho que eu nunca tinha comido esta goma. E isto vai definir a posição. A este ananás. Estas gomas podem ser prejudicadas. Caso eu não goste desta goma. Portanto. Ok. Aprovado. As famosas. Minhocas. Estão aqui todas para cima. Não sei porquê. Estas já são de uma marca mais conhecida. A marca Fini. Estas já que a gente conhece também. São extremamente boas. Vamos só aqui provar uma. Para ficar a registar um vídeo. E também vai ficar a concorrer. Para a finalíssima. Besteza. Não falha. Nunca falha. Muito boas. Pode ir para o pódio. Quem sabe. Estas são muito boas. Ainda por cima da Fini. Não é uma marca de boas. Vamos ver. Como é que elas vão acabar. Agora. É uma coisa. Que é uma fruta. Melancia. Eu adoro comer. Melancia. Mesmo. A fruta em si. E as gomas também são. Deliciosas mesmo. Talvez o top 1. Nesta coisa. Não sei ainda. Não há mais 4 gomas. Se não me engano. Não há muita coisa para ver. Mas. Malancia. Uma becamola. Não sei porquê. Talvez isso estava ao sol. Um bocado. Delicioso mesmo. Eu até comia mais. Mas a dieta. E o meu personal trainer. Não deixam. E tenho que pensar no vídeo para a semana. Portanto. Mas. Delicioso mesmo. Comi ao dia tudo isto. Mas não posso. Estas gomas que eu vou mostrar agora. Talvez vai ser um pouco crucificado aqui nos comentários. Por vocês. Porque muita gente adora estas gomas. Amigos meus. Quando andavam na escola. Iamos às gomas. Comiam estas gomas. Mas. É uma das gomas que eu não apesar. Estas levei ritas. Não é ritas. É assim. Um pósito. Não sei bem o termo disto. Chamam-se. Sour pens. Ou não na embalagem. É uma coisa que eu. Não é possível. Não são maus. Mas. Não me atraio. Não sei porquê. Mas é uma goma. Não me atraio. E está difícil de adquirar. Aí está. Não é a minha praia. Não é que sejam maus. Mas. Não vou com isto. Portanto. Estas vão lá para o futuro. Não me crucifiquem. Por favor. Agora vem outros. Que à partida. Também vão estar no top 1. Estão. Strapberry. Os vermelhos. Nem tanto. Portanto. Eu como que é que eles fiquem no top. Vou escolher. Uma das pretas. Consegui. Carregar o pacote. Saiu ali. Eu sou um gênio. Eu sou a sério. Eu mereci um Oscars. Só não vou às Oscars. Porque depois eu vejo que não vão me achapar. Uma peça. E isso. Desculpa. É assim. Amoeba preta. Não é nada a ver. Mas está bem. Também da marca Filho. Ou seja. Podia estar da marca Branca. Mas não são tão boas. Delicioso mesmo. Provado. Muito mais que aprovado mesmo. Esta se calhar não vou para o vídeo das crianças. Oi. Spoiler. Agora. Trouxe aqui uma coisa. Há um dia na altura dos youtubers grandes. Começaram há muitos anos. Que era uma coisa que era destes grãos. Só que supostamente era de mal sabores. Eu gostava de gravar um vídeo e experimentar também este produto. Mas no caso acho que estes são bons. Os outros supostamente eram sabor a fezes e por aí fora. Coisas no jeito. Vomito. Coisas a serem estranhas. E estes supostamente são de sabor a fruto. Nunca comi isto. Por acaso. Nem esse tais. Estava a gravar também um vídeo. Ah. Mas isso é uma saga do passado. Mas o meu canal. Tem um ano. Eu posso gravar ainda tudo. Eu não tenho nenhum conteúdo deste no meu canal. Portanto tu vais dizer. Ah. Já vi no outro youtube. Mas não viste no meu. Portanto. Eu sou diferente. Eu gravo de outra maneira. Do que os outros. Faz-te divertido a mesma. Confio. Apenas inscreve. E agora tirei um verde. Uma azul. Para dar duas oportunidades. Uma vez que nunca tinha comido. Agora o verde. Ok. Vamos ver. Qual vai ser a posição dele. Mas vai ter boa temperaturação. Gostei. Bem. Para terminar. Temos aqui umas. Que eu gosto mais de comer estas. Ah. Uma vez há uma que eu ia mostrar. Já já. Mas estas gomas. Eu acho que existe. Não é. Existe assim. Mas supostamente é vendido num rolo. Vocês agora ao ver. Vão-me se lembrar. Que é isto. Só que é um rolo inteiro. Eu adorava comer isto. Eu começava a comer aquilo. Depois fingia que aquilo era uma língua. Tipo. Esqueçam. Eu lembro. Estas gomas. Eram melhores. Quando eram estes rolos. Eu presumo que seja igual. Apenas. Magic Carpet. Mas. Presumo que sejam iguais. Apenas. São cortados. Se calhar. A textura igual. Formato igual. É com certeza. Só que cortado. Gostado num rolo. Mas. Portanto. Também vai ser muito bom. Com certeza. Muito bom. Aprova disto. Recomendo. Agora sim. Vamos passar para a pontuação final. Antes de passarmos para a pontuação final. Não esqueças de passar nas minhas redes sociais. Estamos a começar a produzir conteúdo para lá. Portanto. Conto com o teu apoio. Lá. Aqui. Na China. Não interessa onde tu estás. Apenas se inscreve. Inscreve-te ali nas redes sociais. Em todo o lado que eu produzo conteúdo para lá. Ainda não está 100%. Mas em breve. Coisas novas vão virar nestas aplicações. Portanto. Conto contigo. E agora sim. Vamos começar. Do último lugar para o primeiro. Ora bem. E agora a ideia só vai por aqui. O décimo lugar. E vamos começar a contar. Ou contar. Do décimo até o primeiro. Quem será que vai ficar primeiro. Tem que esperar mais um bocadinho para descobrir. Não vale a pena. Saltares o vídeo daqui para ir saber quem ganhou. Não. Sim. Calma. Temos tempo. Este vídeo ainda deve estar muito longo. Porque não tinha tempo. A tua mãe já te chamou para jantar. Calma. A seguir já vou. Calma. Ah. Tenho que ir tomar banho. Sua mais um bocadinho a rir-se daqui comigo. Tranquilo. Este é o tempo do mundo. Estou aqui. Estes vídeos são 10 a 15 minutos. Portanto. 15 minutinhos. Tiras do teu dia para não assistir a mim. Em décimo lugar temos. Nada mais nada menos que. Os famosos rastas fios. Não gostei nada. Apenas não gostei nada. É os tais fios que eu até gostava dos de Coca-Cola com açúcar. Mas este décimo lugar certinho direito. E agora. Nono lugar. Que efeito sonoro já a capela. Tijolinhos brancos. Pois é. No 9º lugar temos aqui os tijolos brancos. Não é que sejam maus. Mas os outros conseguiram ainda assim ser ligeiramente menores. Não é que tenha ficado muito atrás do 8º lugar. Mas. Não mereceu. Foi o pódio que eu escolhi. Não sei se o teu pódio seria igual. Agora deixa-me nos comentários. Qual seria a tua ordem. Pelo que viste. Das gomas que já conheces. Qual seria a ordem das gomas que tu convocarias. Neste caso. Esta é a minha pontuação. E provei. Agora. Diz-me tu nos comentários. Segundo a tua paladar experiente de goma. Qual seria a tua pontuação. E agora. Sem mais longas. Vamos para o 8º. E em 8º lugar está. Ou está as gomas que eu ia ser classificado por elas. Não é que seja um mar sabor. Mas apenas. Não sei. Não vou à bola com elas. Não sei porquê. Agora gostei desta publicidade. Funny. It's funny. Isto é divertido. Isto é funny. Gostei também da publicidade que a marca fez. Mas não ganhei mais pontos por isso. Apenas ficaste em 8º lugar. Não me julgue. Eu sei. Muitos de vocês amam estas gomas. Mas não é uma forma. 7º lugar. Pessoal. Vocês sabem que eu sou péssimo em matemático. Peço desculpa. Só agora é que eu digo somoso. Mas ainda assim a ordem continua igual. Neste caso em vez de estarem até em 11º, 10º, 9º. E agora sou em ano. E este é o 8º lugar. E eu já mostrei. Pô Tiago. Pois é. Estas gomas que tinham um mix. Perderam muito talvez. Porque tivesse comido a Coca-Cola. Se calhar iam subir mais pontos. Mas como o meu nanas. Correu mal. Portanto. 9º lugar. É deles. Agora já estou todo a aralhar. Vou ter que contar isto outra vez. Mas. Edição. Deixa aqui em que lugar é que esta ficou. E vamos ver o próximo. Já conferi. E este é o 7º lugar. Pois é. Fijolos. Com açúcar. Estão em 7º lugar. Porque são bons. Talvez tivesse comido o que eu tenho. Se calhar também tinha um ganho de pontos. Porque era de Coca-Cola. E é sempre bom. Mas ainda assim em 7º lugar. Portanto. Já estão a começar a ver o que é que vai ficar. Ainda é muito mistério. Eu sei. Mas. 7º lugar. Está atribuído. Vamos ver o 6º. Pois é. E em 6º lugar. Quem será que ficou? Percebi que sou péssimo a fazer voz. Mas sem mais longas. Minhocas. Ah. Mas estas eram tão boas. Eu sei. Agora começámos a entrar no top 5. E este aqui. Ainda assim. Ficou no top 6. Está bom. Minhocas. Estão boas. Portanto. Vamos ver quem ficou no top 6. E no 5º lugar. Apesar de eu ter dito. Preferia queimado. Ainda assim. Marshmallows. Continua a ser uma tradição. Marshmallows. Nunca perde a graça. Apenas isso. Não dá. Marshmallow é marshmallow. Ponto. Aliás. Não é por isso que um cantor se chama marshmallow. Boa piada. Mas. Ainda assim. Apesar de eu preferir queimado. Marshmallows. Agora a questão é. 4º lugar. Que é perder o pódio. Literalmente no 3º lugar. Este 4º lugar para mim em tudo. É frustrante. Estava ali quase a entrar no pódio. É um bocado frustrante. O quinto. Pronto. Ainda tive mais um à frente. Passa bem. Agora 4º lugar. Vamos ver quem ficou. Apesar de eu ter dito. Nunca comi isto. E não comi. Conseguiram ficar. Em 4º lugar. Para quem nunca tinha comido. Ter ficado no 4º posição. É morrer na praia. É. Mas assim. Aprovado. E diga-me também. Se gostavam que eu comprasse essas coisas. Supostamente são nojentas. E que eu fizesse um vídeo. Portanto. Tenham aí nos comentários. Se houver um bom feedback. Eu vou gravar esse vídeo. Com certeza. E agora sim. Top 3. Quem será que ficou em 3º lugar? E a seguir vamos logo ver os de 2º e o 1º. Já dá para perceber quem é que ficou em 1º e quem é em 2º. Pelo menos. Dá para ter uma vaga ideia. Mas agora sim. Qual será este? Oi? Qual era o roxo? Pois é. As fortais que eu gostava em rolo. Conseguiram conquistar o 3º lugar. Nunca falha também. Isto é uma boa. Portanto. 3º lugar vai para as. Magic Carpet. Muito bom. Recomendo muito. Com branco. Apesar de ser fino e ligeiramente mais caro do que a marca branca. Óbvio. Mas. Não tem pena. Não devia ter rido. Mas. É interessante. É o rime. Somente pelo facto. Quando elas estão com o período. A única coisa que querem é comer. Não sei. Principalmente. Gomas ou chocolates. Não entendam. Mas. É uma goma que eu recomendo. Vai-vos fazer vir ao céu e voltar. E agora. Estas 2 soroas que sobraram. Boncia. E as framboesas. Pode achar que ficou em 1º. 2º. 1º. 2º. 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 1. 2. 3. E meio. Para poderes acabar de escrever. E para poder publicar. E agora sim. Não ansia. Está em 1º lugar. Apesar de eu ter comida preta. Talvez seja injusto. Já que nas outras comi o ananás. E não sei o quê. E comi a preta. Para favorecer. Mas. Não assim. Eu gosto muito destas gomas também. De vez em quando como. Não como muitas gomas. Não. Personal Trainer. Eu sei que ficaste chateado. Por causa do vídeo dos Kinder. Mas não. É muito raro comer gomas. Mas quando como. Estas duas são. Estão no meu saquinho das gomas. Quando se faz as gomas. E pedes para fazer um saquinho. Que as gomas queres. Estas duas estão sempre. Mas a mancia. Continua na frente. E é impossível perder este pódio. Se gostaste do vídeo. Não te esqueças de deixar muitos likes. Muitos. 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 De subscrever também. Porque estamos quase. Quase. 2 mil inscritos. Se é que não chegámos já. Eu não sei. Por que estou a gravar isto. Por um mês. De antecedência. Portanto. Eu não sei bem. Quanto os inscritos. Estamos neste momento. Neste momento sei. Estamos nos 550. Portanto. Estamos a ganhar tantos inscritos. Por dia. Que eu já não faço ideia. Em quanto é que estamos neste momento. Mas queres. Se já chegarmos nos mil inscritos. Vai ser um breve. Um vídeo. Muito especial. Só para os mil inscritos. Agradecemos por tudo. Com umas coisitas muito fofinhas. Uma coisa para ainda. Para vocês. Assistirem. E deliciarem-se. Com o que vem aí. E acreditem-me. Eu estou muito feliz. Com este projeto. Estou a alcançar um sonho. Que eu tinha de criança. De poder produzir conteúdo. De poder alegrar os vossos dias. De poder produzir. O que me dá na telha. Para mim. Esta é uma profissão de sonho. Somente por isso. Tenho liberdade de expressão. Tenho liberdade. De fazer o que quero. De poder viver. De poder viajar. Eu viajo. Ainda agora fui para Albufeira. E gravei. Estive a fazer o que eu gosto. E a conhecer outros vídeos. Apesar de acontecer Albufeira. Mas. Eu sinto-me vivo. A fazer esta profissão. Portanto. Sou grato a ti. Por me estares a proporcionar. Esta oportunidade. De ser youtuber. Que é uma profissão. Que nem é fácil. Para crescer. Mas estamos a conseguir. E isso é grato a vocês. Portanto. Agradeço-te. Um beijo grande. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. E para ti. Que estás aí a ver o vídeo deste lado. E a partilhar com os teus amigos. Não nos vemos aqui no Youtube. Vemo-nos na rua. Venham até comigo. Eu vou falar com todos vocês. Tirar fotos. O que vocês quiserem. Estamos juntos. Vemo-nos por aí.